Para essa data, a INLU realizou um evento com os agentes de limpeza. O repórter Diego Magão esteve por lá e vai trazer os detalhes. No último dia 16 de maio, foi comemorado o dia do Gari, mas as comemorações foram realizadas nesta sexta-feira. A data é uma homenagem aos profissionais responsáveis pela limpeza urbana e manutenção da cidade. É uma satisfação, uma alegria muito grande poder homenagear essas pessoas que diariamente, seja num dia de chuva como hoje, seja num dia de sol, eles estão nas ruas limpando, cuidando, zelando, tornando a nossa cidade mais bonita, melhor de se viver. Então, é nada mais justo que prestar essa singela homenagem num dia de hoje, visto que na terça-feira é um dia bastante atribulado e eles abdicaram do seu dia para trabalhar, se dedicar, como sempre. E hoje estamos aqui comemorando com esse almoço, com um pouco de música, enfim. O evento em comemoração ao dia do Gari contou com diversas atividades para os participantes. Apresentações musicais, ginástica laboral, aula de dança e apresentação do bate com latas. Para mim é muita honra estar aqui representando a Elu, a Prefeitura Municipal, os agentes de limpeza, que são os personagens principais dessa cidade, que fazem a limpeza dessa cidade, que deixam ela limpa. São agentes transformadores, que levam música, entretenimento, através da educação ambiental. Você está há quanto tempo já no grupo? Já faz dez anos que eu estou à frente do grupo. E desde esse tempo todo a gente vem, essa nova gestão vem investindo bastante em novas ferramentas para que a gente possa cada vez mais alcançar o objetivo, que é maior, que é sensibilizar a toda a sociedade nas questões relacionadas aos uixos, aos resíduos sólidos que são descartados na nossa cidade. Os participantes desfrutaram de um almoço com feijoada e concorreram a sorteios de brindes. A iniciativa tem como objetivo valorizar o trabalho dos garis, reconhecendo a importância de suas atividades para a manutenção da limpeza e higiene urbana. Que maravilha, viu? Eu tenho um carinho muito grande por eles. Inclusive, uma audiência fantástica, o Sistema Arapuã de Comunicação, tanto com o Bruno Pereira, quanto com o Vinícius Henrique. O Vinícius, a gente tem um carinho muito grande. Por onde o Vinícius passa, os garçons viram e dizem, olha a hora, Vinícius, olha a hora. Então o Vinícius tem uma identidade muito forte, tanto com o Samuca Duarte, e todos fazem o Sistema Arapuã de Comunicação. Parabéns a todos vocês. Olha, o Museu do Rádio Paraibano foi inaugurado.